A gente vai conversar agora com Avelino Regicida, que é diretor do documentário 25 de julho e vai falar com a gente via Skype lá de São Paulo. Avelino, o que te motivou, sendo homem, a fazer um documentário levantando essa questão do dia 25 de julho e do feminismo negro? Em 2011 e 2012 a gente organizou um evento chamado Feminina Resistência, no mês de julho, no dia 25. Com esses dois eventos a gente percebeu que essa data pouco era conhecida tanto no movimento negro como no movimento feminista. Então a gente entendeu que o audiovisual era uma boa ferramenta para difundir essas questões. E eu tendo a produtora do Morro Produções, então me veio essa ideia de fazer o filme. E o que tu pôde constatar? O que ficou mais evidente durante a produção do documentário? Para mim ficou difícil por ser homem, mas entendendo também as 12 mulheres que estão no filme, eu percebi que, junto com elas, que ainda temos pouco conhecimento sobre a data. De fato, como eu falei, tanto no movimento feminista como no movimento negro, ainda se precisa conhecer mais. E uma coisa que a gente conseguiu evidenciar bastante é a questão das questões étnicas no feminismo e as questões classistas. Isso a gente conseguiu pontuar bastante também. E tu alcançou esse teu objetivo de divulgar o dia 25 de julho? Como é que foi a repercussão do trabalho? Creio eu que a gente está no caminho. Se utilizar da internet para o filme ser vinculado, isso foi pensado, né? Já que é a melhor maneira do filme correr o mundo afora aí. Então a gente entende que a gente está no caminho, né? Está conseguindo divulgar bastante e até futuramente esse filme está com legenda em espanhol e em inglês para poder mais países assistirem, né? Avelino, muito obrigada pela tua participação aqui no Nação e sucesso no teu documentário. Obrigado, Elan. Tchau. Em determinados espaços é sinônimo de status ser feminista, ser vegetariano, essas diversas segmentações políticas, enfim. Mas eu acho que dá para também, de alguma maneira, diferenciar, né? O ativismo dessas pessoas que o desenvolvem por status ou porque é cômodo, porque naquele ambiente é favorável, né? Se reivindicar enquanto feminista, enquanto socialista. Então é um socialista que está dentro da universidade, tem todo um discurso, mas nunca trabalhou, legal, legal, né? Mas acho que não vai muito além disso. E até mesmo dentro do feminismo dá para identificar as feministas que têm muito mais um envolvimento teórico do que prático. Eu particularmente entendo o feminismo enquanto uma ideologia que se propõe, que se pretende a transformação da realidade. Por que questões negras são debatidas, separadas do que outras questões, né? Por que o negro tem que sempre arrumar um dia para debater questões dele? Por que no dia 8 de março não são debatidas todas essas questões? Quando me vem essa pergunta, eu fiquei pensando, 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 e lembrei até de questões que a gente vem debatendo aí, questões de cotas de negro, né? Se é para a gente, se não é, se a gente quer, se a gente não quer. Me vem isso na cabeça, sabe? Que por que, né? Mas dentro dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos de mulheres, falar da mulher preta, falar da mulher terceiro-mundista, falar da mulher periférica, da mulher caribenha, da mulher indígena, nunca teve o espaço que deveria ter. É aquela coisa, a cova rasa, essa é a cova que te cabe. Então é um pouco, sempre teve uma parcela, um pouco, falar da mulher sem terra, sempre foi uma... Fala de diversidade, né? As pessoas costumam achar que falar de diversidade é falar de todas essas mulheres, e elas têm especificidades, lutas, histórias, que não estão sendo vistas na sua particularidade. O maior desejo das mulheres feministas era que elas pudessem sair para o mercado de trabalho. O desejo delas era, nós queríamos ser tratadas como igual, e por quê? Elas tinham ido para o mercado de trabalho durante a guerra para suprir uma necessidade, principalmente nos Estados Unidos, porque os homens não estavam lá, eles estavam na guerra, então elas foram para o mercado de trabalho. Quando esses homens voltam da guerra, elas perdem os seus lugares no mercado de trabalho. E aí elas começam a lutar para ter esse direito de voltar a trabalhar. No caso das mulheres negras, é quando as mulheres negras percebem que, mesmo que haja essa luta contra o machismo, que é uma luta contra a violência contra a mulher, que é uma luta igual, mas a gente, por exemplo, como mulher negra, nunca precisou lutar para estar no mercado de trabalho. A gente sempre esteve. Na verdade, desde a hora da época da senzala, quem estava no mercado de trabalho, sendo escravizada para a mulher branca, inclusive cuidando dos filhos da mulher branca, para a mulher branca ser sinhá, era a escrava, era a mulher negra, que foi escravizada. Então, assim, é uma luta conjunta? É, mas até que ponto? Até a página 2. Porque as nossas pautas não são as mesmas. Por outro lado, existe no Brasil uma tradição que é assim, tanto do feminismo, quanto dos movimentos socialistas, que é de esquecer a questão do racismo. Então, as feministas brasileiras antigas, vai, da década de 60, 70, elas lutavam muito por inclusão da mulher, mas nenhuma delas lutou por inclusão da mulher negra. As feministas negras, como Lélia Gonzalez, tiveram que se levantar para poder fazer valer sua voz. Acho que a questão do dia 25 de julho começa por ele não ser conhecido. Frente ao dia 8 de março, que é o dia de dar presente, dar flor para a secretária, para a mulher que você não colheu direito. É importante, todas as datas comemorativas, mesmo o dia que virou comercial, são importantes para marcar, para relembrar alguma história, alguma questão. E é importante marcar um dia diferente do dia do comércio, para ser o dia da mulher negra, latino-americana, e um dia que expande o olhar sobre a mulher e sobre as questões das muitas mulheres que há no mundo. Então, existe um fosso entre a cultura afro-brasileira e a cultura brasileira, essa cultura africana, e a cultura brasileira. Se você não nasceu no terreiro, se você não nasceu na escola de samba, nenhum lugar onde tem uma manifestação de tradição de matriz africana, você se fada a uma vida branca, uma vida de pessoa branca. Suas referências são referências brancas, mesmo você sendo uma pessoa negra. Então, é muito difícil a auto-afirmação, muito difícil se identificar como negra. Uma mulher negra aqui no Brasil se identificar e se reconhecer como mulher negra, poucas se valorizam pelo cabelo, pela estética e pela cor. Poucas mulheres. Imagina uma criança chegar para você, uma menina negra, e falar, tia, eu não me considero negra. Mas por que você não se considera negra? Ah, porque eu fui muito discriminada. Mas você conhece a sua história? Você conhece o poder da mulher negra? Você conhece 25 de julho? Não, tia, eu não conheço. Poucas mulheres hoje no Brasil sabem o que significa essa data. A bandeira com relação ao aborto, por exemplo, que é uma bandeira histórica do movimento feminista. O movimento de mulheres negras questiona isso, até porque existe uma dinâmica diferencial para esse grupo de mulheres. Elas não estão somente brigando pelo direito ao aborto, mas sim pelo direito, às vezes, de manter os seus filhos vivos. Filhos que estão na periferia, filhos que são alvo da violência policial, etc. Então, são outras demandas. Esses dias eu estava num salão de cabeleireiro, onde eu sempre vou tudo para fazer o meu cabelo, e eu estava lendo revistas de penteados para as noivas. E eu olhei, comecei a dar risada e falei assim, que legal, mulher preta não casa. Porque não tem mulher negra em penteado para noivas. Não tem mulher negra em revista para cabelo. O cabelo é sempre um padrão liso, que mesmo que você alise o seu cabelo, aquilo não vai ser você. Você não vai conseguir cortar daquela maneira, não vai ficar daquele jeito que está na revista. Então, é a invisibilidade. É a invisibilidade no mercado de trabalho. As mulheres negras ainda sofrem com isso, em toda a América Latina, sofrem por não ter uma posição realmente, mesmo anos de estudo para diferentes salários, se comparado a uma mulher branca ou a um homem branco. Então, acho que essa data de 25 de julho, ela tem que ser trabalhada mesmo para poder congregar essas mulheres na América Latina e no Caribe. Então, hoje, quando eu falo do reconhecimento de ser mulher negra, eu quero que o meu companheiro, seja irmão, marido, namorado, padrasto, pai, tio, avô, quem for, ele passe a entender o que é ser essa mulher negra. O maior problema do negro brasileiro hoje é ele não sabe que é negro. Então, o Estado sabe que ele é negro, o sistema sabe que ele é negro, o branco sabe que ele é negro, o racista sabe que ele é negro, menos ele. Então, a polícia sabe muito bem identificar quem é negro, mas se aquela pessoa não consegue se identificar como tal, ela vai lutar como. E eu acho que isso é um processo que vem realmente do nosso pensamento racial, maneira como foi criado, maneira como a miscigenação, ela foi usada como uma ferramenta de alienação. Então, somos todos mestiços, aqui ninguém luta contra nada. Quanto mais você clarear sua pele, mais branco você vai ser. E isso foi usado mesmo como uma ferramenta de alienação para que o negro não lute contra as suas mazelas. O apoio, os espaços, a presença masculina é muito bem-vinda e necessária, né? É necessária para que as nossas ações possam se tornar, assim, realidade. Que a gente possa ter espaço para exercitar o que a gente pensa, o que a gente acredita. Mas tem coisa que a mulher tem que assumir, tem que reconhecer e tem que fazer por si só e por si mesma, assim. Porque é ela que sabe o que ela passa, ela que conhece a sua realidade e só ela vai poder transformar isso, assim. Direito para fora mesmo. Acredito que o número de mulheres que lutam contra o racismo ele é maior do que o número de homens que lutam contra o racismo. Mas eu acho que isso não se refere só a movimento negro. Isso se refere à sociedade como um todo, você vai falando de espaços de intelectualização, de mobilização social, questão mesmo do pensamento. Se você olhar nas escolas, quando você chega no terceiro colegial, o número de mulheres é muito maior do que o número de homens que se formam, né? No terceiro ano do ensino médio. Nas universidades, na academia, o número de mulheres negras é maior do que o número de homens negros. Consequentemente, na militância, o número de mulheres negras também é maior. Por quê? Porque a gente tem essa coisa mesmo como mulher negra de meter os peitos, literalmente, e ir para cima. Me sinto muito feliz de poder estar falando e poder fazer parte desse documentário. É uma data que poucas conhecem. Eu, até então, não conhecia. E vejo que não pode ser uma simples data. Eu estava conversando que, inclusive, por exemplo, dia 8 de março não é feriado, é um dia comum, ao qual não deveria. E dia 25 de julho, então, é o dia 25 de julho. Então, esse documentário, ele nada mais é que colocar essa importância desse dia e trazer à tona, principalmente para as mulheres negras e feministas como eu, que nem conheci a data, para que passem a conhecer. Então, esse documentário é um documentário, assim como a música Mulheres Negras, esse documentário não pode faltar. Tem que existir. Enquanto o couro do chicote cortava a carne, a dor no metabolizado fortificava o caráter, a colônia produziu muito mais que cativos, fez heroínas que, para não gerar escravos, matavam os filhos. Não fomos vencidas pela anulação social, sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo e preconceito racismo. Lutam para reverter o processo de aniquilação e encarceram afrodescendentes em cubículos na prisão. Não, não existe a Lei Maria da Penha que nos proteja da violência, de nos submeter aos cargos de limpeza, de ler no banheiro das faculdades hitleristas. Fora os macacos cotistas, é! Pelo processo branqueador, não só a beleza padrão, mas na lei dos justos e a sua personificação da determinação. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falharam na missão de minar o complexo inferior. Não sou a subalterna que o senhor crê que construiu. Meluga não é nos calvares do Brasil. E se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro, é porque a lei aura não passa de um terço morto. O Nação de hoje vai ficando por aqui. Curta a nossa página no Facebook e deixe opiniões e sugestões para o programa. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho